Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal Olympus, e hoje, galera, vamos tomar o nosso primeiro Demonic aqui da série. Cara, tô muito empolgado, nosso primeiro Demonic, galera. Velho, vai ser absurdo. E olha só o que tá aqui, né? Na base do carinho, ele tem o Demonic Turn Dragon, e cara, talvez seja ele, beleza? Então, galera, só bora. Já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe ali, comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Eu estava rastreando agora há pouco os Demonics, né? E olha só, cara, tem vários, tem vários mesmo. E eu vou domar somente os principais, lembrando, que é o Dinoptecos, o... 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 o Torm Dragon, o Caprosucos, o Parasauro, o Mesoptecos e o Terrorbird. Eu vou domar esses aí. Calma aí, tem mais um? É a Shinehorn também. Vou domar os principais e também a Reaper, né? Talvez, talvez eu até pule alguns aí. Mas é isso, vamos começar pelos... Torm Dragon, se pá, cara. Tem um Torm Dragon 560 no mapa, cara. 86% em dano, é muito alto. E tem... cara, olha isso, cara. Nossa, olha esse macaco, véi. Mesoptecos, Demonic, 96%. Ah, vai ser ele. 70, 85%. Não posso perder ele, cara, basicamente. 70, 85%, beleza? Nossa, alguma coisa de novo. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Tá ruim aqui. Era no olho. 70, 85%. Calma aí. É, vem por aqui, né? Só bora, cara. É... 70... Tem que descer, velho. 70, 85%. Torcer pra que ele esteja lá, né? Simplesmente. Simplesmente esteja lá. Cara, muitas vezes a gente vai e não tá, né? É, agora reto pra cá, galera. Calma aí. Agora pra cá. Eita, nossa. Nem lagou. Nem lagou, velho. Nem... Nem teleporta, mas no mundo. Tá, cara. É mais ou menos aqui, ó. Porém que eu tô 87 e 69, nada a ver. Ó. Opa. Ó. Ah, cara. Ele tá desmaiado, velho. Cara, alguém já veio dar o torpor pra tomar ele, cara. Que dó. Triste somente, hein? E ele foi desmaiado faz um tempão, galera. Porque o torpor dele já diminuiu um pouco. E demônio que não diminui o torpor tão fácil, cara. Infelizmente, né? Cara. Putz, triste. Velho, agora vai ter que ser o Torn Dragon. Porque o Torn Dragon, ele é melhor em dano, cara. Do que o outro lá. É pouco, mas é melhor. 75, 37. Vamos lá. 75, 37. Vamos correr. E, galera. Eu tô planejando fazer um vídeo. Eu vou falar pra vocês aqui já. Deixem nos comentários o que vocês acham disso. Eu vou falar no começo do vídeo do episódio agora, né? Vai ser interessante. Fazer um vídeo do Ark Ascended mostrando o novo bicho, né, cara? Que lançou o... Na verdade, não, cara. Mostrando o... O... Cara, que sim, velho. Esqueci o nome dele, cara. Acrocontossauro. Mostrando o Acrocontossauro. O novo aí, velho. Na verdade, não é tão novo, né? Ele já tinha no Evolved, mas ele acabou de lançar pro Ascended, cara. Também. E vai ser bem interessante mostrar aí pra vocês, né? As habilidades e tal. O bicho tá muito top, cara. Resumidamente, tá incrível demais. Mas eu queria fazer um vídeo mostrando. Um vídeo diferenciado, né? Podemos dizer. Cara, eu não sei porquê, mas... Era pra ser 37, alguma coisa. E eu não tô aqui. Calma aí, galera. Cara, é um Dudu Rex ali? Impressão. Dudu Ivory, aliás. Demonic Thrand Dragon. 75, 37, cara. 75, 37. Aqui mesmo. Um pouco mais pra cima. Não, é mais pra cá, cara. Nossa, é 37. 75, 37. É bem aqui. Ah, cara. Pra acabar, velho. Cara, eu acho que isso aqui... Ah, é alguém aqui mesmo. Tá desmaiado também, velho. Também tá desmaiado, cara. Olha o azar, né? Ele tá com... Nossa. Ele tá forte, hein? Tá, galera. Vamos... Partir para o próximo. Que é mais um, que é o Demonic Mesoptex. De volta. Esse Mesoptex é o level 600. E vamos torcer pra que ele esteja bom, né? 63, 74. 63, 74. 63, 74. Eu espero que ele esteja acordado, pelo menos. Porque, cara... Pô, os dois Demonic's estão desmaiados. E isso gera banho no server, cara. Lembrando. Ou deu uma... Ou mata. Vamos lá. 63, 74. 63, 74. 63. Opa. Comecei a lagar bastante. É pra esquerda aqui. Ih, calma aí. É pra trás, velho. Pra trás. Eu passei. Tá. É pra ser por aqui. 63, 74. Cara, tá dando escudo se for aqui, velho. Calma aí, cara. Ah, ali, ó. Ah, tá acordado. Pelo menos isso. Ele é bom, galera. Mas não é... Assim, ele é o pior de todos que a gente viu. Sendo bem sincero, cara. Ele é bom, mas é o pior de todos que a gente viu. Cara, como que não tá pegando, velho, os espinhos? Ah, agora pegou um. Cara, é bizarro. Não... Não tá pegando daquele jeito, sabe? Cara, ele ficou vermelho ali. Eu queria que ele desse um tiro, galera. Sendo bem sincero. Pra limpar a área em volta, sabe? Ia ser muito bom. Calma aí, galera. Eu vou apertar com o C aqui, ó. Tá. Opa. Ele ficou bravo comigo, mas desistiu. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu pousei. Pela lógica, é pra ele... Ai. Cara, ele atirou? Não, né? Calma aí, galera. Eu não posso parar da torpor, porque... Se eu parar da torpor, o torpor vai parar de aumentar. E eu tenho que parar de dar torpor nele quando eu estiver quase desmaiando. Calma aí. Tá, errei. Mais um tiro, cara. Uh, nossa. Para. Para. Cancela. Já deu. Perfeito, velho. Ele vai comer duas demonic kibble. Eu fiz 19. Eu sempre faço essa média de 19, 15, 16 kibbles. 17, sabe? Essa média aí é sempre bom pra nós, cara. Já sobra um pouco para os próximos. E se faltar, cara... É que acho difícil. É... Já tem sobrando, né? Ok. Dá uma limpada na área. Bem de boa. Cara, o macaco já tá aí. Demonic Mesoptex, cara. Ah, velho. Aí. Eu tinha ficado preso. Cara, o que você tá fazendo aí, velho? Aí, bate, bate, bate. Aí. Ele não morreu. Aí. Tem um carno ali, cara. Eu tenho certeza. Assim que eu sair pra dar a ração... Olha aí, velho. Olha o TP. Calma aí. Mas, como tá falando, sem que eu sair pra dar ração, o carno ia pra cima de mim. Perfeito. O bom é que o demônio que não tá bugado dentro do shield, né? Que nem alguns bichos ali que ficam bugados dentro do shield e não saem nem a pau. Aliás, já aconteceu isso comigo na série do... Do Ark... Primal... É o Primal Fear? Ai, ai, ai. Não, cara. Velho. Ah, não, velho. Cara. Ah, velho. Eu juro que eu não vi ele, velho. Eu buguei muito, cara. Eu buguei muito. Ele espancou muito o Demonic também. Certo? Não vai mudar muito a frenetária do Demonic, porque o Demonic tem muita vida, cara. Mas, velho... Ah, cara. Perfeito, galera. Não mudou nada a eficácia de timing dele. Ele ficou aqui ainda com seus 89... Level 899. Nossa, cara. Então, tá perfeito. Cara, ele tá... Foi 100%... Não, 99.9% eficácia. Sabe? Que se fosse 100% ia dar... Level 900, só que não dei direito, né? Não tem como ir para o Level 900. Direito. É muito difícil. Mas é isso. Não precisa ser ela, né? Esse aqui. Então dá pra gente já usar a partir de agora. Então vamos. Vamos lá, cara. Vamos fazer agora o resto do vídeo de farm. Vamos mostrar pra vocês. Esse monstro aqui. Ó. Eu acho que eu bufei. Ah, eu botou o direito aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Uhul. Ué, por que não tá dando tiro? Calma aí, cara. Eu vou tirar isso aqui, senão eu fico dando essas coisas aí. Ih, galera. Bugou. Cara, tá tão bugado, cara. Nossa, galera. Tá com muito lag. Vocês não fazem ideia por quê. Ó, eu usei o buff aqui. Por quê, galera? O countdown da habilidade tá enorme. Enorme. É o mínimo que eu posso dizer. É enorme, cara. O countdown da habilidade. Assim. Não é um countdown normal isso. Cara, isso aqui tá ridículo. Condão ridículo. Tá. Ó isso, cara. Já era pra ele estar jogando outro, 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 outro. E ó, ó o countdown. Eu tô me atreendo no botão de jogar. Lembrando, cara. Olha a porrada pro normal isso aqui. Vamos colocar aqui bastante dano. Eu vou colocar 10 pontos em vida. Que daí... Fica um pouco mais equilibrado. Não, não. 20 pontos em vida. Aí. O resto dá. Sem dúvidas. Muito dá. É passando de vida. Eu tenho uma aqui. Vamos lá. E vamos ser felizes. Vamos lá, galera. Vamos limpar. Vamos limpar esse mapa, velho. Ah, satisfatório, né? Cara, quanto tempo. Eu não dou um demonic. Pô, velho. Perfeito, né? Nem precisa ir com a multícola absurda e tal, né, cara? Pô, a nossa já dá conta suave pros demonics, né? Pros Khaos e pros espíritos. Vamos ter que pegar uma multícola melhor. Mas é isso. Vamos lá, cara. Vamos limpar aqui. 301 mil de dano já, né? A gente viu, né, que o dano daquele Fallen Thorn Dragon level 1700, sei lá, 1200. Tava dando 1 milhão e 200 mil de dano, né? Mais ou menos isso. Então, a diferença é enorme e o nosso foco é chegar lá. Vai ser bem interessante a hora que ele estiver dando esse dano aí. A gente vai conseguir... Oh, eu fiquei preso, cara. Limpar o mapa mais facilmente, né? Eu espero que dê pra fazer facilmente aqui o boss. O boss espírito e o boss caos, que são uns bosses bem difíceis de fazer. Mas eu acho que vai dar sim. Vamos lá. Mas como eu falei, cara, eu tô... Nossa, muito triste. O cooldown tá tão enorme assim, cara, pra ativar habilidade. Pô, era pra gente tá destruindo tanto assim, cara. Sabe? Era pra tá... Vai, insano. Demais, galera. Era pra tá muito, muito, muito mais forte. Se pá, cara... Assim, eu achei que ia dar pra fazer com ele até os bosses, mas não vai dar, cara. Com esse cooldown bizarro aí, não vai dar, não. Vai ser bem mais difícil do que eu achei que seria, hein? Mas não faz mal também, né, cara? Não faz mal. Vamos lá. Ah, eu quero achar um adversário digno nosso aqui. Um... Um Origin, um Primal, né? Pra gente enfrentar aqui, ia ser uma boa... Opa! Acho que é um Primal aqui, hein? Falando em Primal, acho que é um Primal Carno. Perfeito, galera. Olha aqui, ó. É um Primal Carno, sim. Muito fraco, por enquanto, cara. Velho, se fosse com o Indominus... Alguém tá dando dor em mim, cara. É um... É um... Cara, é um... Uma obelinha. Ah, aí deu gain. Perfeito. Cara, eu nem sei se ele ia domar, velho. Ah, não. Era, não tem como domar. Tá suave. Vamos continuar meu... Minha trilha de destruição. Cara, eu tinha tirado coisa aqui. Aí. Falando ficar dando esse zoom, né, cara? Pô, esse zoom é muito chato, velho. Vamos continuar aqui. Vamos lá no deserto? É, vamos lá no deserto. Deserto é da boa, cara. Normalmente... Normalmente... Tem umas coisas mais perigosas no deserto, né? Pô, falando em deserto... Me lembrei do Scourshed. Esse vídeo vai estar sendo dia 27, hein? O Scourshed Earth vai lançar dia 31, eu espero, né? Como todo mundo espera que lança dia 31. E, cara, vai ser absurdo. É... A gente vai ter que ver bem certinho, né? Se vai montar um server ou não. Tá bem crítica as coisas, podemos dizer, né? Pra um server. Mas vamos ver, né? Se vai dar tudo certo. Se a gente conseguir montar um server, vai ser muito legal, hein? Imagina o server aí, cara. Do Scourshed. Bem bonitinho. Cara, esse macaco pula, né? Vai ser muito da hora, né? O server do Scourshed. Pula! Tá coçando a minha orelha, velho. Ele toma dano e queda? Ah, não. Aquilo no servidor não toma, né? Vamos continuar aí, tá? Cara, é o bom que a gente tá farmando muito item, né? Cara, isso é perfeito. Porque, velho... Item aqui não pode faltar. Vou usar esses dois aqui, ó. Legal. Eu vou fazer... A hora que eu finalizar o vídeo, eu vou lá na base. Transferir tudo, né, cara? Muito essencial, cara. Esse farm aqui. Pô, esse farm é essencial demais, velho. Eu não tô farmando tanto em off. Tô indo mais pro objetivo, né? Mas, assim, cara... Tô precisando. Um farm insano, assim, velho. Só limpando. Cara, cadê as coisas perigosas do deserto, né? Cadê as coisas perigosas? Ah, falando em Scourshed de volta, né? Do Ark Ascended. Eu quero... Muito gravar pra vocês. As coisas que vão vir, né? Porque vai vir o Scourshed, né? Que é DLC. E vai vir um bônus com a DLC, né? Bônus, né? Traz, vai ser pago na parte. Mas vai ser lá o... Um dirigível, um trem, né? Essas coisas, cara. Eu tô muito empolgado pra fazer isso. Uma coisa nova, né? Quero muito saber como que vai funcionar essas coisas aí no Ark. Beleza? Então, galera... É confirmado no canal já. A DLC é Scourshed. O problema é, como eu falei... Será que vai ser em serve ou não? É isso que eu tô em dúvida. Uma dúvida cruel, cara. Torcer pra que seja, né? Ok, ó. Mais cinco levels. É bom, né? Como eu falei, eu tô colocando vida, basicamente. Precisamos de vida. Pô, deu quanto dano aqui? Era um milhão e 250? Não, não é possível, cara. Se for, é daqueles bichos que recebem muito mais dano que o normal, sabe? Olha, um Thorn Dragon, cara. Um Demonic. Thorn Dragon. 520. Ele tá muito ruim em status, cara. 64 o dano e é muito fraco. Eu vou matar ele muito rápido, provavelmente. Aí, ó. Foi de base. Eu vi alguma coisa aqui atrás, cara. Esse pai era aquele... Demônio. É, Primal. Eu vou... Vou jogar uma bomba. Ah, cara. Tira esse zoom do caramba. Aí. Ó, não tá mandando dano. Vamos continuar. Cara, olha isso. Ó, eu tô metralhando um botão, cara. Ele não vai, velho. Triste. Tá ok. Nossa, aqui era uma base ou é uma base? Calma aí. Eu vou ligar isso aqui só pra ver se é uma base ou não. É uma base. Caraca, velho. Ele tá fugindo. O Megalodon tá fugindo. Aí, foi de base. Boa, cara. Foi de base. É uma base aqui do lado. Perfeito, hein? Perfeito. Cara, farm insano, hein? Acho que foi a maior farm que a gente já fez aqui em vídeo. É, nessa série, cara. Legal pra caramba. Vamos lá. Eita. Pô, eu vi um papagaio aqui. Ó o tamanho do ovo. Aí, galera. Junto com... Quando a série do... Do Primal... Olimpos aqui acabar, né? Eu vou começar ali do Primal Chaos, cara. No Ascendant também. Lembrando. A série do Primal Chaos, o Ascendant. Eu vou fazer bem certinho a ela. Eu vou gravar tudo em vídeo, cara. Vai ser uma coisa boca demais. Aqui, como eu falei, eu tô rushando pra caramba mesmo. Porque, cara... Tô sendo bem sério, cara. A gente já viu tudo que existia aqui. Eu tô fazendo só pra ficar direto, né? Com o Primal Chaos. Daí o Primal Chaos, cara. Eu vou fazer tudo pra vocês, hein? Vai ser insano demais, velho. Primal Chaos, o Ascendant. Muito pogadão, cara. Opa, mais um demônio aqui, ó. Morilatou, pô. Nossa, agora ficou ruim. Opa. Já era, velho. Cara, curti, velho. Ah, eu nunca decepciono, né, velho. Meus Obtecos insano aqui. Porém, o que eu achei ruim aqui é o countdown da habilidade. Eu vou ver, galera. Depois... A gente vai tomar outros demônicos, né? E a gente vai ver qual é o melhor demônico pra fazer os bosses. É... Boss Primal, Boss Chaos e Boss Spirit. Do jeito que o macaco tá, tá muito lento. Talvez seja o Torn Dragon mesmo. Talvez ele seja a melhor opção, cara. Porque o macaco, ele é muito bom, velho. Mas o Torn Dragon, talvez, dessa vez, seja o melhor, beleza? Mas, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito que eu não vai crescer. Domamos o Demônico e meus Obtecos, cara. Um dos Demônicos mais... Principais, né, que tem do Paramount of Fear aqui. Se não for o melhor, é um dos melhores. É um dos Demônicos que a galera mais curte. Vamos tirar o fogo aqui. Cara, olha só. Agora eu vou, como eu falei, domar esses aí que tá na minha lista, né? Parasauro, Torn Dragon, Odinoptecos e mais um lá. E é isso, dos Demônicos. Eu vou domar uns dois Celestiais. Os Celestiais não vou focar tanto. Daí eu vou direto para os Caos e Espíritos, beleza? Então, galera, deixa o like, inscreva-se e tchau, falou aí. Até mais.